Fala galera do canal do YouTube beleza bom galera testando mais um game aí da Play Store aí o Game Bob Esponja é isso aí galera da telinha da TV e agora na Play Store aí iniciar uma partida aqui bom galera o game bem intuitivo aí é bem engraçado com o personagem aí tudo que você tem que fazer ó colocar o convidado aí que vão envolve esponja tem que vir aqui receber o pedido e levar lá por os clientes ó vamos adequar mais em fazer o Bob Esponja trabalhar aqui ó o pessoal já tava brava ali ó bom galera o game bem intuitivo é bem legal como vocês podem ver aí ó é fácil se jogar ó é levar aqui para o cliente já e agora limpar a mesa é uma maneira de cliente aqui o game bem intuitivo galera é legal divertido de se jogar aí O game oferece compras É um game free Porém Dá pra se jogar legal aí Sem Gastar muito aí Vou colocar Uma galera aqui Tem que acabar isso aí Os clientes tem que sair Satisfeita aí A A A Vou ver o esponha está devagar aqui em galera O pessoal ali já estava bravo Vou limpar a mesa aqui Vou limpar a mesa aqui A campanha Já ficou pronta a comida da mesa 4 Vou limpar a mesa Vou limpar a mesa Vou levar o último pedido aqui Entregar aí Terminar a missão aqui É isso aí galera Game bob esponja aí Grátis na play store Oferece compras É um game divertido de se jogar aí Dá pra passar o tempo aí Hora de fechar aí Beleza galera Vamos terminar a nossa tarefa aqui É isso aí Mais um teste De um game android aí Bob esponja Quem gostar da vida Dá um like Se inscreva no canal aí Compartilha Beleza Até a próxima vida Testando mais um game Mais um app android aí Tchau